Pei! 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 Ói, já estão lutando assim! É! Mata Mika Lou! Ei, 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 ei Você é o KBVC, seu nome cê tá breviando Na verdade é PVC que cê vai descer pelo cano Cê tem que eu desce pro cano, você não fica na pista PVC, não nasceu pra jogar, cê é comentarista Comentarista, é por isso que agora eu sabia que eu sou sagaz Claro que eu sou comentarista, vou tá comentando as merda que cê faz Tranquilidade, eu sou verdadeiro, tô vindo lá do Rio de Janeiro Realmente paro de abreviar que hoje cê vai conhecer meu nome por inteiro Ele falou que é comentarista, comenta as merda que os outros faz Se for pra rimar com uma merda dessa, eu sou o neto, eu não jogo mais E você é ruim pra caralho, diga-se de passagem Era o neto em cima por reto, é por isso que cê não é inteligente Realmente tá colando na leste, você neto era craque antigamente Hoje em dia cê nem nada, é por isso que cê não tá preparado Antigamente você era craque, colando na leste, tá aposentado Eu posso tá aposentado, mas eu tenho um legado Que eu tava aqui quando só tinha cinco aliados Cê entendeu meu mano, você é um arrombado Igual o neto lá no estágio, meu nome tá eternizado Pode pá, mas tranquilidade mano, agora nóis vai te amassar É por isso que eu já mando bem, atropelando você que nem trem É porque seu nome tá cravado que não impede de outro chegar e fazer nome também Mas vai ser um nome do lado meu mano, eu não quero tirar o seu nome Eu só não quero fazer a minha meu mano, porque eu sou sujeito homem Cê entendeu? Olha como é que você é escroto Cê acha que pra você na corrida e pra frente você precisa ultrapassar os outros? Eu não preciso ultrapassar os outros, é por isso que serve no improvisado Pode ser mano ou aliado, eu não tô na frente correndo ala da lado É por isso que nem meu mano, tu tá ligado que você é moleque Rimo com amor que eu sou fichador, nunca vou escrever meu nome em cima da sua tag É isso mesmo, é isso mesmo, vamos pra votação Quem não gostou, palminha, valeu pra cima de basquete Diferentemente, valeu pra cima de KPV Mas com hora certo, certo, tudo que vai O que você é? É terminou a conversa! Que que é? Aqui! Mano, vai aqui! 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 E aí? Quem conhece já vai vir! E aí? E aí? A mão pra cima! Ei! Ei! Vem! 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 Vem com a camisa com o olho estampado na meia do Titânio e um puto de brilho Bate-se em cara do brilho Vem com a camisa com o olho estampado na meia do Titânio e um puto de brilho Bate-se em cara do brilho Uma das ultimas catéria, mano, nunca a menos importante É por isso que eu faço minha rima, lapido, a caminhada vai adiante Por isso, mano, cê sabe que eu já to espancando, botando as cartas na mesa Pensa em MC que nunca espera nada, minha rima é um elemento surpresa Cê é muito fraco aqui na leste ou na norte Você nunca vai rimar, agora eu dou o bote Você sabe, meu truta, tá na nota de corte Eu posso ser o neto, mas você é piote Cê sabe, né, mano, cê sabe que cê é fusão Cê dá o bote porque é serpente, vai vir alimento pra esse gavião Cê sabe que já inovou, mas inovou, sabe inovou Por isso, mano, que faz o flow Meu mano, é gavião, mas você falou que eu que tem história ali Tem história aqui que é Itaquera como jogador e como MC Cê entendeu, meu truta, desse jeito aqui você não anota Porque cê vem pagando aqui de gavião, mas no fundo cê é gaivota De gaivota, é por isso, aqui nessa ideia Cê que tá falando de bombo, cagando na cabeça dessa plateia Independente, eu pagar de outro time, não muda minha caminhada Cê pagar de homem, ficou mostrando na minha frente Aqui na leste eu não tô falando nada Eu não tô pagando de homem, eu sou homem, é diferente Quem é homem sabe na postura, meu mano, seja inteligente Cê entendeu, na minha frente cê na gavião, aqui cê ramela É gavião, pagou de gaivota e no final de tudo virou gazela Olha o bagudo desse cara, por isso, né mano, vou te amassar Eu não sou cadela, eu sou predador porque tô no topo da cadeia alimentar Por isso, mano, você sabe bem, aqui na instrumental É por isso, no argumento, visu no seu crânio, cê serviu nem pra alimento Ele tá na cadeia alimentar, agora entendi, a rima é ilesa Cê tá na cadeia alimentar, você não supe, sua mente tá presa Agora entendi, cê não tem suplemento na mente e você perdeu Por isso, que nem a sua rima, quando você mandou, ninguém te entendeu Barulho, quem gostou das rimas de KPV Barulho, quem gostou das rimas de Basque Basque pra próxima fase, cê é croco Barulho, quem gostou das rimas de KPV Barulho, por que a PVA é todo